Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som da dia, Nezuko, amanhecer, simbora, sem mais, e play Mano, a Nezuko ficou forte pra caramba, né, velho? Cara, eu amo a voz dessas giras, sério Nossa Nossa, esse episódio, mano Humana de novo Pra que você rane meu rosto Eu sei que estará tão disposto E esse amor todo Quando o amanhecer A escuridão não irá refugiar Você E conversa chama Quando o amanhecer Quando o amanhecer Eu não irei mais me esconder Quando o sol nascer Minha chama irá brilhar Você pode ir por você Nossa, que brabo Essa cena também é Meu Deus, mano Mano, a Netflix é mais forte do que o superior, né, mano? Que bonitinho, cara Cara, eu não me lembro dessa parte, mano Ela tem poder de cura O dedo todo quebrado Meu Deus, meu Deus Foi atacada E eu não E eu não Eu posso ficar parada Não que seria o super o quadro Temos que vencer Porque eu não vou deixar Ninguém aqui morrer Sentimentos vão ver Ao chegar do seu fim E o sangue tudo está girando Nem pouco nos ensinou assim Não fico tão feliz De ajudar Nem que o sol Vem lá de quem vai Nossa, aquela parte ali doeu, mano Nossa Foi por isso que cheguei até aqui Pra que ela tivesse uma boa vida Ah, bebê Mano Quando amanhecer É, é, é A escuridão não irá afugentar Cara, a dia é Minista, né, mano Cara, que coisa linda, mano Tipo Mano O dia tem uma voz muito linda, né, rapaziada Não tem como, mano Velho E eu vou falar pra vocês Eu não me lembro daquela parte ali Que ela curou o Zui, tá ligado? É no arco da Vila dos Ferreiros Ou é, tipo, no fim, assim Da segunda temporada, rapaziada Porque eu realmente não me lembro disso, mano Mas, enfim Eu creio que a Que a Nezuko Ela seja mais forte do que um superior, tá ligado? Talvez Porque, querendo ou não Ela desceu o cacete, né, velho Nadar aqui, lá Mas Eu não sei o certo se ela seria, tipo Eu acho que Eu, ó Eu vou chutar aqui, mano Posso estar falando merda Mas eu acho que ela tem a força, tipo Do Akaza, assim Não, mano Não sei Sipá mais forte ainda, né, mano Porque ela sobreviveu ao sol Na real que Sipá Ela é o anime mais forte que tem, mano Acho que só perde pro Muzã Talvez pro Kokushibol também Mas não tenho certeza Mas, enfim Dia Música muito linda, mano Gostei demais Essa emoção que você passou, mano Tu encarnou a Nezuko, tá ligado? Meus parabéns de coração Gostei muito E eu preciso muito assistir Essa nova temporada, mano Dizem que tá muito foda Cara É porque Kimetsu, mano Sempre se supera, né, cara? Eu tenho certeza que a animação Dessa terceira temporada Tá um bagulho insano Porque eu vi muita gente Falando super bem Mas, enfim Vamos aqui pra ficha técnica Voz por dia Tanjiro por crono Letra por dia E o tal do Hiro Edição por L Fak Sherlock Gomes 3D Mig E Akuma Mix e Master Por HMZ Beat por Black E Thumb Por Zerado Meus parabéns pra geral Música ficou muito foda Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões De outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou